Confira 10 Dicas de Como Cuidar da Saúde Íntima da Mulher A saúde íntima da mulher é fundamental para o seu bem-estar e qualidade de vida. Adotar hábitos saudáveis de higiene e cuidado pode ajudar a prevenir infecções e outros problemas. Continue no vídeo e confira 10 dicas sobre o tema. 1 – Mantenha a área genital limpa e seca. É importante manter a área genital limpa e seca para evitar o acúmulo de bactérias e reduzir o risco de infecções. Lave a área diariamente com água morna e sabão neutro, enxaguando bem e secando completamente com uma toalha limpa. 2 – Use roupas íntimas confortáveis e respiráveis. Roupas íntimas apertadas ou feitas de materiais não respiráveis, como o nylon, podem reter umidade e calor, criando um ambiente propício para o crescimento de bactérias e leveduras. Opte por peças feitas de algodão ou outros materiais respiráveis e evite usar roupas íntimas apertadas ou calças justas por longos períodos de tempo. 3 – Evite produtos perfumados ou irritantes. Produtos perfumados ou irritantes, como desodorantes íntimos, duchas vaginais e sprays de higiene feminina, podem irritar a área genital e alterar o equilíbrio natural de bactérias saudáveis, aumentando o risco de infecções. Evite o uso desses produtos e opte por sabonetes e itens de higiene pessoal suaves e sem perfume. 4 – Pratique sexo seguro. O uso de preservativos pode ajudar a reduzir o risco de infecções sexualmente transmissíveis e STS, que podem causar inflamação e irritação na área genital. Certifique-se de usar preservativos durante a relação sexual e faça exames regulares para detectar possíveis infecções. 5 – Faça exames regulares. Faça exames ginecológicos regulares para detectar problemas de saúde íntima, como infecções, e STS e câncer de colo do útero. Consulte o seu médico regularmente para discutir qualquer problema de saúde íntima que possa ter e fazer um plano de tratamento, se necessário. 6 – Mantenha uma alimentação saudável. Uma alimentação equilibrada e saudável pode ajudar a manter um sistema imunológico forte e reduzir o risco de infecções. Certifique-se de incluir alimentos ricos em nutrientes, como frutas, legumes, grãos integrais e proteínas magras em sua dieta diária. 7 – Beba bastante água. Beber bastante água pode ajudar a manter a área genital hidratada e reduzir o risco de infecções do trato urinário. Tente beber pelo menos 8 copos de água por dia. 8 – Urine após o sexo. Urinar após o sexo pode ajudar a eliminar as bactérias que podem ter entrado na uretra durante a relação. Isso pode ajudar a reduzir o risco de infecções do trato urinário. 9 – Pratique uma boa higiene durante a menstruação. Durante a menstruação, é importante trocar os absorventes regularmente e lavar a área genital com água morna e sabão neutro. Evite usar produtos perfumados ou irritantes durante este período. 10 – Conheça o seu corpo. É importante que as mulheres conheçam a aparência e a sensação normal de sua área genital, para que possam identificar quaisquer mudanças ou problemas de saúde rapidamente. 10 – Faça regularmente um autoexame para detectar possíveis anomalias, como feridas, inchaços ou manchas. 11 – Se notar algo incomum, consulte o seu médico imediatamente. 12 – Cuidar da saúde íntima da mulher é essencial para a sua saúde geral. Com essas dicas simples e práticas, é possível prevenir problemas e promover o seu bem-estar. 13 – Não deixe de consultar um médico caso tenha alguma dúvida ou preocupação sobre esse assunto. 14 – A prevenção é a chave para uma vida saudável. 15 – Inscreva-se no canal e toque no sininho para receber alerta sobre novo vídeo. 15 – Deixe seu like e comentário pois isso ajuda o vídeo ter maior distribuição na plataforma. 15 – Obrigada, até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal